E aí, pessoal! Tô de volta e hoje eu vou mostrar pra vocês um lançamento que chegou pra mim. É um lançamento muito bacana, ele tá até aqui do meu lado, e é o lançamento da... Ai, que loucura! Da Narcisa Tamborindeg. Essa socialite, jornalista, escritora, carioca, e eu vou fazer essa resenha com muito orgulho, porque ela é carioca e ela é uma pessoa bem irreverente. E eu gosto muito da Narcisa, ela sempre fez parte da cultura carioca. Então, se vocês quiserem ver a resenha deste perfume, fiquem aí! Bom, pra quem não conhece a Narcisa, a Narcisa é uma figura iconográfica carioca. Ela é uma socialite e ela inventou aquele refrão Ai, que loucura! Ai, que badalo! Ai, que batista! E é uma pessoa muito irreverente, né? Muito engraçada. Já participou de programas de televisão, já foi na Ana Maria Braga, Já fez Mulheres Ricas, enfim... Mas ela tem um outro lado também, ela é formada em jornalismo, ela já escreveu, acho que, se não me engano, um livro. Ela é tudo isso, né? Fora que é uma figura que faz parte da cultura carioca, praticamente. E ela lançou essa fragrância justamente na época do outono, justamente pra valorizar as notas que ela escolheu, né? Que foram notas, assim, muito bacanas, especificamente pro outono. Essa fragrância, ela é uma fragrância outonal, né? Já acabei de falar. Mas é uma fragrância muito sofisticada. Eu, quando falaram que o perfume dela ia ser lançado, eu achei que o perfume dela não ia ser isso que é nesse frasquinho aqui. Eu pensei que ia ser uma coisa muito mais forte. Tô chegando, sabe? E, no entanto, é uma fragrância muito sofisticada. E, quando eu falo sofisticada, gente, é muito sofisticada mesmo, tá? É uma fragrância elegantíssima. Ela tem notas muito transparentes de patchouli. Tem vetiver. Musque, né? E aí, entra num buquê floral de rosas. E jasmin. Eu sinto muito patchouli, né? E me faz muito patchouli. Muitas rosas aparecem. O jasmin aparece. Eu fiquei muito feliz em ter esse perfume. Porque é o meu queridinho agora. Como diz a blogueirinha, né? É o meu queridinho do momento. Realmente é um perfumão. Eu, assim, vejo um perfumão. E ele me fez lembrar, né? Não tô dizendo que é igual. Ele me fez lembrar do Coco Mademoiselle, tá? A Narcisa, ela se inspirou pra fazer esse perfume. Como é que ela resolveu, né? Essa mistura de notas. Ela pegou as notas que ela mais gosta. Que são o patchouli, o jasmin e rosas. A coisa primordial ao decidir fazer o perfume era colocar essas notas na fragrância. Porque são as notas que ela mais gosta. Ela utilizou pra fazer esse perfume. E é um perfume, assim, que ele tem uma boa projeção, muito boa. Já recebi muitos elogios com esse perfume. E ele exala muito. Ele exala... Gente, e eu quando falo que o perfume exala e fixa, é porque fixa mesmo. Porque eu gosto de perfumes bombas. Eu não estou dizendo que esse perfume é bomba. Mas eu tô dizendo que esse perfume, ele fixa razoavelmente bem e exala maravilhosamente bem. Se você quiser um perfume que tenha uma boa silagem, esse perfume aqui é ideal, tá? Deixa eu mostrar o frasquinho pra vocês. É o Aikilocura, tá? Ele é vendido pela Ultra Farma Aikilocura Rada by Narcisa Tamborindé. Ele é vendido pela Ultra Farma, tá? Quem quiser o link, eu vou deixar aqui embaixo. O link da Ultra Farma, caso você queira comprar o perfume. Aconselho a comprar o perfume, porque é muito bacana esse perfume. Se você quiser uma marca registrada, eu indico esse perfume aqui. Ele se parece, ele me fez lembrar do Coco Mademoiselle. Ele é um perfume elegantérrimo. Elegantérrimo. E ele vai, com certeza, atrair a atenção das pessoas. Porque ele deixa um rastro, né? Eu saí, quando o perfume chegou, eu saí e passei, né? As minhas, mais de quatro borrifadas. E saí, o perfume exalava, 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 exalava. Quando eu cheguei em casa, eu botei no corpo, tá? Quando o perfume é muito forte, ou quando o perfume... Quando eu tô testando o perfume, eu não boto na roupa. Eu só boto no corpo, né? Pra ver até onde ele vai. E depois eu faço o teste na roupa, pra ver como é que fica. Esse perfume aqui eu botei no corpo. A primeira vez que eu apliquei. Eu coloquei no corpo. E saí, fui, né? Tive um evento, saí. Quando eu voltei, eu tirei minha roupa, né? Me troquei. E coloquei a roupa, né? Pra estendida, né? Porque eu ia usar a minha calçadinha no dia seguinte. A minha Sharp, né? O meu cachecol. No dia seguinte, gente, o meu cachecol estava exalando Narcisa Tamboridei. Uai, que loucura. Então eu acho que a sensação que dá quando a gente usa esse perfume é... Ai, que loucura. Porque é um perfume agradabilíssimo. É um perfume que eu acho que muita gente vai gostar. Acho que não tem essa coisa de... Ah, eu não vou gostar porque tem isso. Ah, eu não vou gostar porque tem aquilo. Não, eu acho que vai agradar muitas pessoas. Muitas mesmo. E eu acho que... Muitas pessoas ainda não conhecem esse perfume. Eu acho que vale a pena conhecer. É um super perfume. É um perfumão, tá? É o... Ai, que loucura. Ele custa, no site da Ultra Farma, 84 reais, se eu não me engano. 84. Não é um perfume caro. É um perfume razoavelmente barato. E é um perfume que vale a pena. É um perfume de qualidade. E, gente, eu não estou brincando. É realmente um perfume muito bom. Muito bacana esse perfume. Ai, que loucura. Rata. By Narcisa Tamboridade. Ok? Eu espero que todos vocês tenham gostado dessa mini resenha. Dessa super indicação. E eu tenho certeza, gente, que esse frástico aqui, ele vai embora rapidinho. Porque eu vou usar... Estou usando muito bem. Bem, olha aqui, ó. Já usei bastante o perfume. Mas foi muito o perfume que eu usei. E eu espero que todos vocês tenham gostado dessa resenha curtinha. Um grande beijo e não esqueçam... Ai, que loucura da Narcisa Tamborindegui. Então é isso aí. Um grande beijo e até a próxima. Não esqueçam de curtir o vídeo. Seguem... Me seguem nas redes sociais. Beijos. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.